Olá, hoje eu tô aqui em Itália, estamos parados à espera para descarregar e hoje eu vou ensinar fazer um bacalhauzinho, quer dizer, não é praticamente ensinar, mas eu vou fazer um bacalhau aqui dentro da cabine do caminhão, mas se você não tem bacalhau, pode usar qualquer outro tipo de peixe que você queira, salgado, você tá aí no Brasil, surupim, merluza, qualquer peixe, é fácil de fazer, rápido e prático um peixinho bem gostosinho, né, para comer de vez em quando é bom, então é assim, os nossos vídeos é natural e direto porque é do jeito que a gente vive aqui dentro do caminhão, então as minhas dicas sempre vai ser aqui no caminhão como eu vivo e muitas das minhas amigas vivem, e para você que anda sozinho no caminhão, que quer aquela dica extra para cozinhar com mais facilidade, eu vou estar aqui sempre para te ajudar, então hoje vamos comer bacalhau, batata, cenoura, couve e olho cozido, regrado de azeite e alho, assista o vídeo até o fim e você vai gostar do prato bom, como eu já disse, eu vou fazer um bacalhau, então eu tenho aqui batatas, tenho este, esta couve que já tá brotando, mas eu vou comer ela assim mesmo, tenho aqui as postas de bacalhau, cenoura e ovo então o que que eu vou fazer? Eu vou descascar as batatas, a cenoura, vou cortar os pedaços grandes, vou pôr aqui dentro da panela também vou pôr os ovos e a couve, e o bacalhau a gente só coloca depois que isso já estiver quase cozido, por quê? porque o bacalhau cozinha muito rápido, então ele vai cozinhar rapidinho, e depois nós vamos comer o bacalhau com alho e bastante azeite de oliva, tem quem gosta também de colocar uma pimentinha malagueira, tem gente que gosta de pôr vinagre mas isso aí vai do gosto de cada um, eu vou descascar as batatas e a cenoura, cortar o repolho quando eu pôr aqui dentro da panela, eu venho mostrar bom, eu já tenho aqui as verduras cortadas, então eu vou colocar essa daqui que é mais dura por baixo aqui no fundo da panela, bastante couve, porque isso daqui depois na hora que cozinha some, né? abaixa bastante, tá aqui cortado, tá aqui a couve, vou colocar os ovos aqui dentro isso aqui você pode fazer qualquer panela, a cenoura, porque são os mais duros, né? agora, a batata, os pedaços grandão, e vou colocar isso daqui pra dar uma fervidinha o que que acontece? ela vai abaixar, porque se eu for botar a minha poça de bacalhau agora a panela nem vai fechar, não é? posso até colocar, mas vai ficar muito apertadinho então eu vou dar uma fervidinha, uma fervurinha, aqui, nisso daqui, vou pôr água, né? claro, vou colocar água, não vou pôr sal, porque o bacalhau tem sal e como o bacalhau fica por cima, ele vai cair sal nos legumes vou dar uma fervidinha e já vou mostrar como é que vai ficar isso daqui pra mim pôr o bacalhau daqui a pouco bom, isso aqui já ferveu, já abaixou um pouco eu vou botar o bacalhau com a pele virada pra cima que é pro sal, que tá aqui no bacalhau, cair na... no... esse aqui era até um pedaço fino vou colocar ele aqui de lado e a outra posta grossa aqui assim vou tampar a panela e vamos esperar uns minutos a cozinhar quando tiver cozido, eu volto aqui pra mostrar que a gente vai comer com alho cru e azeite e já volto no final mostrando como é que a gente vai comer o bacalhau já no prato o nosso bacalhau já tá cozido correr vai descascar o alho picar os picadinhos pôr ali no prato vai pôr um dente ou dois? um dente de alho enquanto isso, eu vou destampar a panela ele tá ali descascando o alho eu vou destampar a panela aqui destampei a panela já está cozido deixa eu pegar aqui a colher e o garfo então, é... vou esperar um bocadinho porque ele gosta de fazer assim, ó alho e... azeite primeiro tá ficando o alho quem quiser amassar, pode amassar ele gosta assim das lasquinhas agora ele vai pôr o azeite aqui no prato assim aperta aqui um buraquinho pequeno pra não derramar dentro do caminhão isso isso é azeite de oliva português já viu, né? não tem economia pronto você vai pôr um pouquinho de pimenta malagueta em pó pra quem gosta tem gente que ainda põe vinagre certo? agora segura aqui o prato que eu vou tirar o bacalhau vou tirar o bacalhau aqui temos aqui uma bonita posta de bacalhau que eu vou pôr aqui assim certo? aí essa outra posta eu vou botar aqui no outro prato que vai ser pra mim aí a gente pega assim vai derramar o azeite não vira o prato uma batata duas três português gosta muito de batata uma cenoura são dois pedaços uma cenoura agora o ovo eu vou colocar aqui a parte que é pra gente descascar o ovo que vai comer junto agora eu vou buscar ali a couve que tá lá embaixo deixa eu escorrer um bocadinho da água aqui é porque eu poderia ter escorrido a água lá fora mas eu quis mostrar pra vocês certinho se eu tivesse escorrido a água vocês iam ver que eu tinha escorrido a água agora vamos descascar o ovo tá fora aqui dentro toma aqui o papel tá quente descasca aqui descascar o ovo porque esse ovo agora deixa eu mostrar o prato peraí como é que ficou vou mostrar aqui pra vocês trazer até aqui pra vocês pra vocês verem como ficou bonito o nosso bacalhau agora na medida que vai comendo vai amassando o coelho vai começar a comer eu vou mostrar pra vocês então assim ó vai passando a batata no azeite ali né e e vai comendo aí tira ali um pouco de couve passa no azeite deixa ele arrumar o prato vai passando ali se achar que tem pouco azeite daqui a pouco regra mais azeite olha naquele temperinho ali ah mas o alho não tava cru não tá ruim não porque o azeite queima o alho então fica um sabor muito bom o correia agora vai abrir o bacalhau aqui pra mostrar a lasca do bacalhau bom aqui agora o correia vai abrir o bacalhau olha olha que lindeza mas pode ser peixe que não seja bacalhau pode ser qualquer outro outro peixe pode ser peixe fresco uma poça de peixe fresco assim ó fica muito bom bom pessoal não esquece de dar aquele joinha aí né pra ajudar o canal a crescer e eu mostrando mais dicas pra vocês nós estamos aqui na Itália caminhão parado aí espera que se carregue o caminhão e até o próximo vídeo do ii o o o o o Obrigado.